Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Com o passar do tempo, nossos dentes vão escurecendo e com isso ficamos com aquele sorriso amarelo horroroso Mas não fique preocupada não Se liga agora que você vai ver que tem solução para isso no TPM Fisioforma Estética Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo a dentista doutora Patrícia Rosalino que vai nos explicar tudo a respeito de clareamento dental Doutora, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa O prazer é meu de ter sido convidada para vir aqui falar com vocês sobre esse assunto que é um assunto que todo mundo gostaria de saber É verdade É verdade, porque ninguém quer ter sorriso amarelo pelo menos, olha, eu não gosto Eu também detesto Quer um sorriso branco Mas me fala uma coisa, por que os dentes escurecem? Bom, com o passar do tempo, algumas pessoas já nascem com os dentes mais escuros Depende do tipo de composição que o dente da pessoa tem Mas normalmente, conforme o tempo vai passando a pessoa vai se alimentando e com a pigmentação dos alimentos das bebidas, do cigarro tudo isso vai pigmentando o dente e ele vai ficando com um escurecimento natural Isso provém mesmo então do tipo de alimentação se ela tem uma alimentação com muito corante Isso vai grudando nessa porosidade Normalmente o dente vai escurecendo mesmo, normal Pela validade de idade Pelo RG Pelo RG A gente vê o DNA, né? É, o DNA é triste Ninguém merece A gente vê, por exemplo, a criança A criança sempre tem um dente mais claro Aí conforme o tempo vai passando o dente vai escurecendo naturalmente É pelo estilo de vida mesmo Existem algumas pessoas que têm um dente mais claro e outras no dente mais escuro Mas conforme a alimentação ele pode escurecer mesmo Agora fala uma coisa pra mim Qual é a idade mais ou menos que a gente poderia partir pra um clareamento ou melhor Toda pessoa pode fazer ou existe alguma restrição? Por algum motivo? Existem algumas restrições Por exemplo, pessoas com sensibilidade no dente não podem fazer clareamento Até porque o clareamento dá uma sensibilidade Só de falar Porque pra fazer clareamento a gente usa um ácido, né? E esse ácido com dente com sensibilidade impossibilita qualquer tipo de tratamento podendo levar até algum problema de canal alguma coisa assim Muitos jovens também não são indicados porque os pacientes muito jovens eles têm uma polpa que é o nervo do dente é muito grande ainda, é amplo Então o risco de sensibilidade também é maior É maior Então a gente tem que esperar pelo menos 18, 19 anos pra começar Existem algumas pessoas que a gente pode indicar só que é com acompanhamento do profissional Não pode ser feito um clareamento deliberado como às vezes a gente vê vendendo algumas coisas em farmácia Não pode ser feito É, hoje tá complicado essas questões, né? Porque eu acho que a indústria tá viabilizando muitos clareamentos que você faz o auto-clareamento você faz em casa mesmo Isso acaba sendo um pouco complicado, né? Pra você chegar no resultado pra você acessibilidade Você pode ver que esses que você compra em qualquer lugar não tá escrito que ele não vai clarear a sua restauração, né? Então se tem uma restauração no dente anterior ou uma prótese isso não vai ser clareado Então... Porque o clareamento não clareia clareia o dente O que não é dente não é clareado Então precisa ser trocado E isso não tá esclarecido É verdade, não consta Pessoas que têm muitas restaurações precisam ser esclarecidas Você quer fazer clareamento? Então tá Após o clareamento você tem que trocar suas restaurações Agora, Patrícia Ah, eu quero perguntar uma coisa, Zezé Quais são os tipos, então, de clareamento que existem? Além desses que a gente encontra na farmácia que a gente tem esse acesso a fazer Quais são os outros disponíveis? São basicamente dois tipos O clareamento de consultório que é o clareamento feito no consultório a laser ou a LED que são feitos no consultório existem clareamentos de boca inteira ou de pedaços que são aqueles rápidos que você faz no consultório em uma ou mais sessões e existe também o clareamento caseiro O clareamento caseiro é aquele que o dentista molda faz a moldeirinha e com essa moldeirinha você vai você dorme ou pode ficar durante um período do dia com ele e aí esse é um pouco mais lento mas pode durar de uma semana até cinco semanas E deixa eu te perguntar um negócio Qual é a durabilidade no caso do clareamento? Vai depender de uma mudança de alimentação que aliás tudo na vida é isso Tudo tem que mudar a alimentação Gente, a longevidade nossa sabe qual é? É mudar tudo Daí você fica vivinho Além das mudanças alimentares quais são as outras preocupações que você, que a pessoa que está fazendo o tratamento deve ter? Bom, durabilidade de clareamento realmente vai depender do que a pessoa se alimenta se ela fuma, se ela não fuma Para que o clareamento dure o maior tempo possível a pessoa não pode fumar Tem que evitar alimentos corados Tomar café Alimentos corados são café, refrigerantes, chá Suco de tomate, essas coisas Beterraba Durante o clareamento a gente fala O paciente, não come beterraba, não tomar vinho tinto É verdade E isso é para o resto da vida Então a gente vê que algumas pessoas fazem clareamento mas continuam fumando O clareamento não vai durar E por exemplo, rapidinho Eu faço clareamento Fumo Não muda minha alimentação Qual é a durabilidade desse clareamento? Já vamos, já vou remediar Vai durar menos Menos quanto, mais ou menos? Não, não tem Não, não tem Tem pessoas que tem uma higienização muito boa Ou por exemplo, a gente fala assim Ah, você vai tomar um café? Toma um café e toma um pouquinho de água depois Então para evitar que fique aquele alimento Aquela coisa ali na boca Impregnado no dente Que vai ajudar a clarear mais A escurecer mais rápido Ah, então tem jeito, gente Mas agora dê uma olhadinha só Na nossa patrocinadora Fisioforma Temperatura já aumentou, né? E você tá aí preocupado com o biquíni que você vai colocar Afinal de contas, tem que ser biquíni Deixa o maiô e a canga pra lá Seu corpo tá ideal? Tá do jeito que você gostaria? Bom, eu tenho uma boa notícia pra você Na Fisioforma você encontra os melhores Com certeza, os melhores tratamentos estéticos Tudo que há de mais moderno na Europa Você já encontra aqui na Fisioforma Pra gordura localizada Por exemplo, aparelhos como o Dreamline Onde você já perde de 2 a 4 centímetros na primeira sessão Tem também uma Power Novidade Que trata gordura localizada Celulite e flacidez Tudo ao mesmo tempo Agora, se o seu problema é celulite Não se preocupe, eu sei Já fez dietas, exercícios Até simpatia Mas a celulite não saiu, né? Pois você tem que começar o seu tratamento personalizado Na Fisioforma Você consegue regredir Em até 80% do seu quadro Olha só que bom Eu indico pra qualquer pessoa Então eu tô confirmando, né? Pessoalmente Que realmente existe mesmo Um resultado e rápido Você viu só? Basta dar uma ligadinha Agendar uma consulta Que você vai conhecer Que há de melhor Pra você ficar mais bonita Do que você já é Nosso comercial agora E voltamos já já As cortinas estão abertas para você Primeiro Festival de Teatro de Ribeirão Preto De 7 a 17 de novembro Em vários pontos da cidade Programação no site FestivaldeTeatroRibeirão.com Ou por telefone 3977-8111 Prefeitura de Ribeirão Preto Faz nossa vida acontecer Chegou na Fisioforma Uma novidade Pra depilação progressiva definitiva Que é a luz pulsada SQ Alta tecnologia Pra você ficar livre Dos pelos Que tanto incomodam Agora Se o seu problema É gordura localizada Celulite ou flacidez Tem também Um aparelho top de linha Que trata esses três problemas Ao mesmo tempo É Associa aí Laser Radiofrequência E vácuo Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo São os resultados Eu tô amando Vou continuar mantendo Por um bom tempo Porque tá dando resultado